Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos muito bem Hoje eu estou aqui com mais um geladinho gourmet delicioso no sabor Nutella Muito simples de fazer com a nossa base que a gente já costumou fazer aqui no canal E com essa delícia de Nutella no saquinho pessoal, incrível esse sabor, um sabor que você vai amar E tenho certeza que os seus clientes também vão gostar e vão pedir mais desse sabor Então fica até o final do vídeo para acompanhar o passo a passo, que é bem simples de fazer E se você gostar do vídeo, deixe aquele like, desde já eu peço para você Agora pessoal, vai lá, se inscreve no canal se você não está inscrito Ative o sininho que é muito importante para o crescimento do canal E também porque você vai gostar das dicas do nosso canal Então vamos parar de conversa e vamos lá Então pessoal, para a gente começar essa receitinha também que é bem simples A gente vai estar começando pela base, que é a nossa receitinha base para vários sabores Tem um litro de leite aqui na jarra pessoal Vou acrescentar aqui, estou acrescentando na verdade Uma caixinha de leite condensado De 395 gramas A gente vai colocar toda ela, tá bom? Vou colocar uma caixinha de leite condensado Então agora a gente vai colocar também, pessoal Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá? Toda a caixinha também Então vamos lá E agora a gente vai colocar Agora que a gente colocou o leite condensado, o creme de leite, né? Junto com o leite, a gente vai estar colocando 3 colheres de sopa De sopa, né? Bem cheias de leite em pó Você pode usar o leite ninho ou o leite da sua preferência 3 colheres de sopa bem cheia A gente vai acrescentar também Uma colher de sopa rasa, pessoal De liga neutra Então é só isso Essa é a nossa receitinha base, né? Para todos os sabores, não é? Então a gente sempre faz essa receitinha E depois a gente acrescenta os sabores Eu vou mexer aqui com o fuê Não tem necessidade de bater no indicador, tá, pessoal? Só você mexer bem aí Que vai dissolver todos os ingredientes Para não fazer espuma, né, pessoal? Então depois que a gente mexer isso aqui, pessoal Eu vou estar acrescentando Vou só dar uma misturada aqui boa Para que eles já venham dissolver bem aqui no leite Após a gente mexer e misturar Eu vou estar acrescentando Mais 2 colheres bem cheias de leite em pó Por quê? Porque aquela parte que a gente fez é a receita base Mas quando eu vou fazer o ninho com Nutella É bem importante, então, pessoal O sabor do ninho realçar Porque senão vai ficar com gosto de leite mesmo, né? Então agora a gente colocou ao total 5 colheres de sopa de leite em pó Ou leite ninho, né? Na verdade eu estou usando o ninho Mas você pode escolher a sua preferência Então agora a gente vai mexer bem Porque a nossa receitinha é de ninho com Nutella Então agora eu vou dissolver bem aqui todos os ingredientes E já já estou mostrando aí para vocês Prontinho, pessoal Já mexi bem ali a nossa base Então agora, pessoal A gente vai estar colocando a Nutella nos saquinhos, tá? Então a gente vai estar colocando Eu vou estar utilizando o saquinho 5 por 24, tá bom? E com a ajuda de uma colherzinha Eu vou estar colocando essa Nutella Vou colocar em torno de uma a duas colherzinhas E a gente vai esparramar no saquinho Toda essa Nutella Para que a gente venha fazer o nosso ninho com Nutella Prontinho, pessoal Aqui, ó A gente colocou a Nutella Esparramou bem nos saquinhos, tá? Então agora a gente vai colocar a base, né? Nesses saquinhos E eu mostro para vocês aí como ficou Tá bom, pessoal? Mas é bem simples A gente vai usar aqui, ó Com a ajuda de um funil, né? Ó, a gente encaixa aqui E a gente vai colocando a nossa base É bem simples, não tem segredo Olha só que geladinho lindo que fica, gente Esse geladinho não é um geladinho econômico Ele é um geladinho mais caro Então, o que que acontece? Mas é sempre bom você ter geladinhos também de qualidades, né? Tem pessoas que gostam Esse é sucesso de venda, pessoal Vende muito bem Nutella Vende muito bem Então, assim É um geladinho que sai um pouquinho mais caro Mas que vale a pena Você também tem que ter Diferenticidade aí nos seus geladinhos Tanto barato Quanto um pouquinho mais caro Um geladinho com gosto melhor Porque é bom que o seu cliente vai gostar Então, assim É um geladinho muito gostoso Não sai tão barato Mas compensa você ter aí Pra poder chamar atenção também do seu cliente Claro, você não vai vender um geladinho desse por 3 reais Aqui, pessoal Eu vendo ele em torno de 4 reais Esse dininho com Nutella Mas aí você calcula aí conforme a sua região Então é isso Eu vou fazer aqui em todos e já já mostro pra vocês Prontinho, pessoal Coloquei todos aqui Já amarrei Olha que delícia que fica esse geladinho Gente É um sucesso de venda É delicioso Sem dúvida É o melhor geladinho, né? O custo não é tão barato Mas vale a pena Porque o seu cliente vai elogiar Vai gostar E vocês vão ver como eles vão estar sempre pedindo esse sabor Aqui eu sempre faço o dele Quando eu acho uma promoção de Nutella Eu corro pra comprar Porque é sucesso de vendas Então é isso Eu espero que vocês gostem da dica do sabor Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar Porque vai dar um lucro muito bom E o sabor é incrível Gente, também vale a pena Porque você vai colocar o seu preço Calcule aí o que você gastou E lembre sempre de tirar uma porcentagem pra você lucrar Então eu espero que vocês tenham gostado da dica Se você gostar, deixe seu like E se não tá inscrito no canal Se inscreve aí, pessoal Ativa o sininho Compartilha também nas suas redes sociais Para que mais pessoas vejam essas dicas Muito obrigada a todos Deus abençoe todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau